Música Bom dia pra você que acordou descabelado Dá bom dia Tá chorando porque o Mickey não quer sentar, né? Dá oi Oi São 7 e 20 da manhã Ele quer que eu bobe esponja Eu tô aqui irritando ele Oi galera, meu Deus Que bom dia Não quer não ver não, gente E tchau Gente, liguei a câmera porque eu vou gravar o vlog pra vocês E vou levar vocês comigo Resumindo ligar Olha lá, já tava lá A gente focando, morrendo do sol Focando 5, 5 minutos pra não acordar Tomar um banho que eu preciso lavar esse cabelo, né? E soninho, e narizinho sujo Essas são as pessoas que acordam Isso aqui é a realidade A gente acordar com essa cara Vamos tomar banho e eu vou levar vocês comigo, né? E o meu bebê vai junto Pra um trabalho incrível Incrível, incrível Vocês vão saber Porque eu vou postar vídeo pra vocês Mas eu tô muito feliz E espero muito que vocês gostem também Né? Dá oi galera Dá oi galera Tá, vou pegar o Mickey pra você Pronto Agora sim De banho tomado Correndo Já estou com a roupa É Já tomei café Tá, vizinho tá aqui com a Dodi Dodi vai com a gente Dodi é Edijone Davi chama Edijone de Dodi Né, príncipe? Nem tchum Nem tchum Nem tchum pra mamãe E a gente tá esperando o Uber chegar E vamos gravando pra vocês Esse dia Esse ensaio Vai ser um ensaio Um ensaio fotográfico Onde eu vou participar De um projeto que vocês devem saber Mais ou menos Que eu vou postar pra vocês Que é do livro Que eu vou lançar Então a gente tá fazendo a produção da capa Já as fotos dentro do livro Davi vai comigo Ele vai sair em algumas fotos Mas não aparecendo ele Entendeu? Então Por isso que ele tá indo comigo Vamos embora O dia hoje tá corrido já Desde cedo Gente Acabei de chegar aqui Ó Tô com a Karen Karen da Astral Aqui que veio conferir O ensaio de patinhos E sou com a maquiadora Adriana Mara Vamos ver como é que vai ser Essa maquiagem Tô com o pessoal aqui Davi já chegou Tá lá com o cachorrinho E eu tenho que já maquiar Porque eu já tô atrasada, né? A gente tem que adiantar Essas fotos aqui Vou mostrando tudo pra vocês, viu? Gente, olha quem tá aqui Minha irmãzinha Vem me visitar, ó Só que batendo papo Conversando muito sobre o livro, né? Muito, 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 muito Ai, tô ansiosa pra vocês verem O resultado final Olha a poderosa que já Me maquiou Olha Estamos finalizando o cabelo Mãzinha veio ficar um pouquinho Com o príncipe Que tava do outro lado Com a Edjone, né? Tá vendo o pé? Tá brincando nos carrinhos Samanta tá aqui Organizou os looks ali Falei pra ela Falei, não me coloca preto Ela só trouxe branco Todo mundo adora preto, gente Vamos ousar Vamos usar mais colorido Mais alegre E vamos daqui a pouco Já tirar as fotos Estamos aqui, tô dando peito Pra esse garotinho aqui Ó, ele tá ali Vendo as fotos Tem pepa no fundo Tem uma bateria no meu domina da máquina Alguém tá aqui aprontando Ai, meu Deus, gente Ai, meu Deus, pronto Eu tava no solo Tava brincando Mas tava com o solo Bateu no mesmo Deixa eu mostrar pra vocês A gente tá vendo a seleção de fotos agora Olha só que mais Olha só que mais A gente tá vendo a seleção aqui Mostra tudo das fotos Daquele, tipo, passando assim rápido Olha, ele é poderoso Amei Gente, tá mara, 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 mara Eu tô amando, amando as fotos, gente Tá ficando incrível Do jeitinho que eu queria E eu espero muito que vocês curtam tanta foto Que eu falei, eu quero toda isso Toda Eu tô fazendo um livro só de foto Do jeito que eu sou a doida da foto Tá vizinho, tá de jeito Tava aqui comendo bolo Minha mãe já veio aqui Minha irmã já veio aqui Ele tá se jogando Se jogando Se jogando Se jogando Jogando no sofá É isso que você tá fazendo? Se jogando no sofá Aproveitar que você tá aqui no sofá com a mamãe É lindo Tá dando trabalho pra Dud? É coisa gostosa A Dória tá com sono Esse filho tá com sono Aí fica atacado assim Acabamos As fotos Aí desce a orientadinha aqui Gente, são 15h para as 3h 15h para as 3h A gente precisa terminar meio-dia E eu tenho o olho que já tá mais que chapado Minha irmã chegou aqui de novo Acabaram as fotos Mas ficaram lindas, ó Ajudou muito Essa maravilhosa que montou os looks Maraca Perfeita Gente, olha o que mandado mesmo Casa Rosa Ateliê Casa Rosa Ateliê aqui em Ipanema Eu amei os looks Amei, amei Vou lá, vou já curtir no Instagram Minha irmãzinha Que veio de novo Já comeu Ela vai me ajudar com o Davi Porque a gente vai embora E vamos ver um pouquinho das fotos, né? Que eram lindas, gente Tô muito empolgada A gente vai mostrando um pouquinho das fotos E tá salvando, na verdade Carminha ali na televisão A vida da Brasil Tudo de bom, né? Vídeo show, Mara Ainda bem que eu recebi o devido da Globo Porque eu vou ver toda vez que ela é minha Ela morre de vergonha Todo mundo pergunta Mostra a Dijane, mostra a Dijane, Raquel A Dijane, morre de vergonha Até quando eu postei aquele vídeo Que ela arrumou lá Na organização Mas ela deu pra aparecer Aparecer uma linda, gente Por quê? Porque ela é meu anjo da guarda Ela quer me mandar ver nada A Dijama A Dogi 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 Que ele chama Aqui estou eu Na casa da maninha Comendo besteirinha Que o outro quer Tá atacado A maninha ali Gostosinha A gente vê que não tem uma bunda E uma barulhinha igual a dela É, maninha? Ela ainda se acha feia, gente Aquele corpo Que não tem uma tima lá embaixo Sabe? Né, triste? Tem isso aqui, ó Fazendo a zona A casa da Dinda Aí vem aqui pra casa da meninha Que ela mora perto De onde era o estúdio Acabaram as fotos Ficou Mara, mara Dora Aproveitando uma cansadade da Dinda Da aqui a organização Dos carrinhos dele Organizado Os toquezinhos dele Mamãe Fala oi, galera Que isso? É piranha? Da Dinda? É o prendedor da Dinda? É o piranha da Dinda É ótimo Mostre o prendedor da Dinda Vai lá prender o cabelo da Dinda Põe no cabelo da Dinda Põe no cabelo da Dinda, filho Não é pra se arriscar na cortina, não Não, aí não E é isso, gente Eu vou aqui aproveitar um pouquinho Espero que vocês tenham curtido Não sei se eu vou finalizar agora Ou finalizo mais tarde Mas é isso Foi incrível E espero que vocês gostem Uma coisa Não sei se Linha do Rio conhece com certeza Esferrinha Lá do lado do Machado Foi a galeria, Dani? Galeria Condo A melhor esferra do Rio de Janeiro, gente Tem um negócio lá da esfera É, eu como a gente pra mim lá desde criança Desde criancinha Que a minha mãe leva lá Era pra ser um árabe Mas sabe o que fica? É um português? É um português? É um português? É um português Já compra as esferras de pró Gente, é maravilhosa E aliás, quem é aqui do Rio de Janeiro Conhece ele lá do Machado Com certeza vai conforme o que eu tô falando É mara Vale a pena ir lá Na praça Do lado do Machado mesmo As espinhas que estão lá há anos Anos, anos Eu amo Muito, 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 muito boa Vale a pena pra quem está no Rio Momento ainda na casa da minha irmã Retardada A gente tá aqui berrando Olha só quem tá dando banho no Carlos No Carlos, eu odeio Quem tá dando banho no Davi Porque ele fez um cocôzinho Cocôzinho? Aham A minha irmã Sem fralda Sem fralda Entendeu? Esmagando cocô Com até a nuca Eu tive que ligar pra farmácia Pra pedir fralda Porque só tinha uns três E eu não sabia que eu vim pra minha irmã E é minha irmã Olha, olha Tem uma bundinha Coisas, irmãs, berreiras Tem um garotinho Com uma goitinha Linda Que linda 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 Quer me atacar? De garota Sai de coentinha Sem fraldinha Gente, esqueci de finalizar Esse vlog São Na madruga Aí eu resolvi ligar a câmera E falar Gente, tchau Eu esqueci Cheguei com o Davizinho dormindo Coloquei no quarto dele Também Acabei tomando banho na minha irmã Ele tomou banho na minha irmã Enfim Aí vim pra casa já tarde Era dez e pouca Já tá mais tarde ainda Enfim É isso Espero muito Perdão Espero muito que vocês tenham gostado Desse mini vlog De mais um dia de trabalho comigo Espero que vocês tenham gostado Essa novidade Eu tô muito feliz mesmo De poder estar lançando esse livro Porque realmente Ficou do jeito que eu queria Espero que passe Realmente O que eu desejo pra vocês Espero que vocês possam entender Minha mensagem Tá? Espero muito, muito, muito Que muitos de vocês possam ler Posso ter essa oportunidade Que com certeza me deem o feedback Porque eu acho que isso é o mais importante Mas eu gostei do resultado final E é isso Eu tô realmente muito feliz mesmo Não esperava E vamos que vamos Um super beijo pra vocês, gente E até o próximo mini vlog Tchau 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 Tchau